Fala galera, finalmente eu consegui 100% no jogo Kojik no Ghast Belma, Kaion Bookmark Eu tô com os 123 livros liberado, agora o Zeno já tá liberado pra poder enfrentar ele Ele só aparece quando tá com os 123 livros Infelizmente pra conseguir liberar os últimos 10 livros, só é possível com o Sheet Porque você vai ter que fazer combinações de itens, e a chance de você conseguir acertar a combinação do item num jogo totalmente japonês é quase impossível Então, só vai com o Sheet os últimos 10 itens Eu também descobri como fazer o Zete, como fazer a Tia e o Kanchoumo Zazakei, a Keruga Que eu tinha comentado isso no update que eu fiz no início do canal, no ano passado Depois que você zera o jogo, você vai liberar alguns itens amarelos Aí é só você equipar nos personagens No caso, o Zete tá equipado com o Zakei, com a magia da Tia, e eu acho que o Auzaraku A Tia tá equipado com a magia do Zete, do Kanchoumo e o Zakeruga E o Kanchoumo tá equipado com o Zakeruga, a magia da Tia, e esse outro eu acho que é o Zaker O bom disso é que é infinita essas técnicas Não gastam nada Só que, eu não sei se funciona contra os boss no modo história Por causa que eu descobri isso, eu já tinha zerado o jogo E eu testei no último boss, não funcionou Mas agora Nos boss opcionais funcionou No Zeno, no Iceman e nas Ops, deu certo usar essas técnicas Quem tiver jogando ainda, que tiver pela metade do jogo Dá uma olhada se já liberou esse item Aí equipa Aí comenta se funciona ou não O bom é que é infinita, então dá pra gastar à vontade Enfim O Zeno, ele fica na fase da montanha Eu acho que é, deixa eu ver Essa aqui Faltava só ele pra fechar o jogo 100% E ele é o que é o mais difícil de conseguir Pelo fato de ter que estar com todos os livros E demora muito Até mesmo pra eu conseguir os 89% Eu tive que upar muito E repetir todas as fases novamente É tanto que já faz Acho que já faz bem uma semana que eu terminei o detonado E não tinha postado essa parte Enfim, com o término desse jogo Eu já terminei todos os jogos de Zed Bell pra Game Boy Advance Os outros 3 já tem 100% E eu já deixei o link na descrição Agora só o resto O Zed Bell Card Battle Só que ele tá em japonês E eu não gosto muito de jogo de cartas Então eu não vou tentar zerar ele não Vou ficar faltando zerar esse E o de GameCube PS2 Pra derrotar o Zen O ideal é lutar à distância Por causa que o Zaquei e o Zaqueiroga dele Tem longo alcance E na porrada ele é rápido E o Duflux aproveita pra bater Então quanto mais longe melhor Eu vou ter que segurar um pouco a onda aqui Porque ele tá com o vírus Então vai demorar um pouco pro efeito sair Sai, sai Sai, troca Não dá ainda não Então o sujeito é ficar curando aqui Pena enquanto Sai Quase Pra quem não sabe Os itens vermelhos São todos de cura HP, MP Os itens azuis São pra aumentar os status Os itens verdes É pra aumentar as habilidades Os amarelos São o que eu falei Que é pra equipar E ganhar outras magias E os roxos São as coisas que você ganha Quando você derrota os bosses Sai Esse vírus Que tá demorando pra passar Sai Vou tentar derrotar a Katia Por causa que ela tá com o level 50 Então Ela vai tirar mais dano Do que o Zete E o Kanchon Ô droga Esse não Sai, sai Cadê o zaqueiro? Tem tanta magia Que eu tô Se atrapalhando Aqui Zaqueiro 160 Tá tirando um dano bom Sai 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 Que jeito é eu curar Cadê Sai Sai Fode Um, dois Pra esse jogo ficar mais épico Só faltou A Heira E o Airt Entrar como ajudante Já que tem até o Brago Já que tem até o Brago também Sai 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 O droga Esse sujeito Vai tentar Tal especial Meu teclado Tá meio ruim Então acho que não vou conseguir não Não lei Não consegui ainda Sai 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 Tenta bater aqui Acho que não dá não Não dá não Zaqueiro Sai Opa Tentar matar só com ela mesmo Zaqueiro Não Zaqueiro Não O droga A gente vai ver o especial Deixa eu ver Um mago Sete Não lei Vou conseguir pegar Não Peguei ainda O droga Não é esse Não Morri 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 Pelo que tá parecendo Ele ainda tá mais difícil Do que é As Ophs Cara Dos bosses opcional O Iceman é o mais fácil As Ophs Já é um pouco mais difícil Zena que tá parecendo Que tá sendo o pior de todas O Zaqueiro Não Sai Vou droga É mano Tô conseguindo acertar Nenhum ataque O Zaqueiro É o jeito Eu ir com a técnica Dela mesmo O Zaqueiro Demora muito O Zaqueiro Quase 170 Sem carregar Tem O Zaqueiro O Zaqueiro O Zaqueiro e aí só tem um item para HP aparece é que enfim oi irmãozinha pelo curar mesmo que eu acho que tem não se eu não tivesse curado eu tinha morrido usar pelo menos o brago como ajudante que eu não sei o que está muito não dá para pegar não é isso aqui eu acho que dá deu não ganhei o beleza enfim agora de gameboy advance só resta o card bater que eu não vou zerar e os outros três quem quiser baixar já tem na descrição já o seio 100% dele se meu pc fosse melhor já dava início de gamecube ps2 mamou do furo eu também consigo 100% só que vai demorar um pouco para fazer detonado dele enfim agora o jogo está 100% novamente é eu li no fórum japonês com a ajuda do google tradutor que dá para você liberar uma cena de um possível beijo da tia com o zete um casamento deles não sei só que não não existe essa cena nem no mangá nem no anime então eu não sei se é verdade só que ao lado do zeno ainda tem um espaço para algum item então pode ser que seja verdade pode ser alguma carta ou alguma cena não sei ou até mesmo pode ser a naomi que dê para liberar ela ou o criador do zete que ele sempre se coloca nos jogos pode ser que seja o ícone dele já que já tem um voca só que como no fórum era só uma nota não dizia onde ficava e nem ensinava como ir atrás eu vou deixar passar não vou não vou procurar como liberar isso mas o jogo está 100% é o modo história está terminado já e todos os bois opcionais derrotado enfim galera se gostou do vídeo deixa o joinha se inscreva no canal se quiser compartilha valeu falou tchau tchau